Pessoas com diabetes podem fazer cirurgia plástica? O diabetes mellitus é uma doença causada por problema na produção ou absorção de insulina, o que gera um aumento da taxa de açúcar no sangue. Existem dois tipos de diabetes. O tipo 1, causado por uma deficiência na produção de insulina, mais comumente diagnosticado na infância ou na adolescência. E o tipo 2, que é mais comum, causado por uma resistência insulínica, com diagnóstico mais tardio, geralmente nos adultos e idosos. Com o passar dos anos, o aumento descontrolado da glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue, poderá interferir nos processos envolvidos durante uma cirurgia. Esses riscos envolvem especialmente uma dificuldade no processo de cicatrização. Em geral, pessoas com diabetes têm dificuldades para que o sangue leve oxigênio para tecidos do nosso corpo, sendo a cicatriz uma delas. O que pode prolongar o tempo de cicatrização no pós-operatório e deixar as cicatrizes mais aparentes. Outro fator muito importante é o aumento do risco de infecções. A circulação sanguínea, que pode estar prejudicada nos diabéticos, interfere na entrega de nutrientes e células de defesas na região da cicatriz, o que predispõe à entrada de micro-organismos, como bactérias, no nosso corpo. Além disso, pessoas com diabetes têm um risco maior de desenvolver a trombose venosa profunda, que é a obstrução da circulação sanguínea por rolhas de sangue, que são os trombos. Mas calma, isso só irá acontecer se você já tiver o diagnóstico de diabetes, não estiver fazendo o tratamento correto e não estiver sob o acompanhamento de um endocrinologista. Por isso, antes de qualquer cirurgia plástica, eu sempre solicito diversos exames pré-operatórios, que incluem a taxa de glicemia do seu sangue e também toda uma avaliação cardiológica. Além, é claro, de casos específicos, também uma consulta com o endocrinologista, para que você possa fazer a sua tão sonhada cirurgia plástica com toda a segurança e a tranquilidade possíveis. E, especialmente para os pacientes diabéticos, algumas recomendações são muito importantes. Operar dentro do peso ideal é uma medida de segurança e reduz os riscos de complicações. Portanto, perder alguns quilos antes da cirurgia, se for o seu caso, também é muito importante. Avisar todos os medicamentos de que você faz uso. Alguns precisarão ser suspensos um dia antes da cirurgia, outros até 14 dias antes da cirurgia. Os casos serão avaliados individualmente. Cuidados a mais na prevenção da trombose. Além da meia utilizada desde o início da cirurgia até 7 a 10 dias de pós-operatório, também utilizaremos um compressor pneumático intermitente. Uma botinha que massageará a sua panturrilha durante toda a cirurgia, o que manterá toda a sua circulação fluindo nesse momento. Também utilizaremos medicamentos para contribuir na prevenção da trombose. Desde um dia após a cirurgia, por até 7 a 10 dias. Então, respondendo a nossa pergunta inicial, pessoas com diabetes podem sim fazer uma cirurgia plástica, mas desde que a doença esteja totalmente controlada. Não é, doutora Fernanda? É isso mesmo, Marla. Quem tem diabetes, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, pode sim fazer cirurgia plástica. É lógico que endocrinologista e cirurgiã tem que estar em contato e a gente tem que casar muito bem o acompanhamento para que tudo corra bem. É importante que o diabetes esteja bem controlado. Então, nada de pensar em fazer cirurgia com glicemias maiores que 200, pelo amor de Deus, maiores que 180, já está ruim. É importante negociar com a colega cirurgiã plástica o horário da cirurgia, porque dependendo, se você toma insulina, você tem que casar bem o horário para que não tenha hipoglicemia e não acabe o efeito da insulina e comece um período ruim aí de hiperglicemia ou cetose. Se você, além de diabetes, tem excesso de peso ou obesidade, é muito importante ter bem claro na tua cabeça, e eu acho que a cirurgiã plástica já conversa com você a esse respeito, mas o endocrinologista também tem que estar ciente disso, o ideal para o resultado da cirurgia é que você esteja muito próximo do peso que você quer manter e que depois da plástica você mantenha esse peso estável, porque senão você perde todo o trabalho. Não necessariamente você tem que atingir o seu peso ideal, só posso fazer a cirurgia plástica se eu tiver e ele ser normal, nada disso. Eu tenho paciente que fez mamoplastia, por exemplo, com excesso de peso, com obesidade, mas perdeu um pouquinho, controlou o diabetes, e o que mais incomodava era o tamanho das mamas, fez mamoplastia redutora, teve um benefício muito grande de autoestima, felicidade, qualidade de vida mesmo, e se comprometeu a manter o peso, sem uma perda de peso adicional e sem ficar magrela, que também não precisa, né? A gente precisa ter saúde e ter bem claro qual que é o objetivo que a cirurgia plástica pode nos ajudar a alcançar. Eu acho que quando bem indicada, quando bem preparada, meu, só tem pontos positivos, é tudo de bom, faz bem para a cabeça.